O carro de três portas mais famoso do mundo ganhou uma nova geração. A sua estreia mundial acontece aqui no Salão de Detroit e eu vou mostrar para vocês tudo agora do novo Veloster 2019. Vamos lá? A nova geração do Veloster, ela ganhou um visual mais, digamos, arredondado. Ao vivo, chama a atenção essa grade hexagonal, ela é bem mais avançada, traz também um novo conjunto óptico, formado por LEDs e o projetor de xenon. E aqui nos Estados Unidos, pelo menos, ele é vendido em duas configurações. Essa daqui é um 0.6 turbo, com motor que entrega potência de 204 cavalos, associado ao câmbio de seis marchas, tanto manual como no automático. A traseira, ela muda também, mantendo ainda aquela identidade conhecida e as três portas que fizeram muito barulho na versão que foi para o Brasil. As rodas da configuração turbo são de 18 polegadas e ele tem esse detalhe que o diferencia da versão convencional. Outra diferença do Veloster turbo para o convencional está aqui. Na parte traseira, ele tem esse difusor com duas saídas de escape centrais. As lanternas também são novas e agora tem um acabamento diferente, tem uma seta estilo T, três T's dentro da lanterna e tem até a inscrição Veloster aqui. O interior também evolui bastante, ele ficou mais refinado e foge até um pouco da proposta de esportivo. O interior, claro, o que aí no Brasil é mais para carros mais sofisticados ou carros que tem o alvo, o luxo, ele ganha. Agora, essa central multimídia flutuante, todos os conjuntos são novos, o interior é totalmente novo, lembra bastante a nova geração do i30. Os comandos apresentam encaixes precisos, parece que a Hyundai conseguiu, parece não, né? A gente consegue ver aqui que a Hyundai realmente conseguiu elevar o nível de acabamento dos seus veículos. O painel nessa parte superior, ele usa plástico rígido, mas você nota que é um plástico de boa qualidade, não é aquele plástico que vai riscar fácil. O mesmo vale aqui para essa parte mais clara, que os encaixes seguem precisos aqui na região do câmbio. O freio de estacionamento continua com alavanca, não ganha dessa vez o freio eletrônico. E outra coisa aqui, está desligado, mas dá para ver, o painel de instrumentos não segue o padrão digital, ainda é analógico. É um carro que tem muita tecnologia, aposta mais no conceito visual, na pegada esportiva. Essa versão, ela sim entrega, de fato, a proposta esportiva de verdade por ter o motor turbo com injeção direta. O espaço interno aqui atrás segue limitado, apesar dele ter crescido um pouco no seu comprimento, o espaço interno mantém o mesmo e só para duas pessoas. Tchau, tchau.